Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui pra mais um Rotina do Trader, hoje especial, a gente vai falar sobre o Stop Loss e por que que a gente não toma tanto stop, por que que a gente termina sempre os dias de forma mais positiva que o normal, fica até o final do vídeo e entenda como melhorar os seus trades e o resultado dos seus trades, isso aí depois que eu aprendi isso aí, me fez ficar muito, essa noção de Stop me fez ficar muito assertivo nos trades, todos os dias, quem tá chegando no canal, todos os dias aqui, falo sobre bolsa de valores, mercado financeiro, alguns detalhes técnicos, comportamentais, troca uma ideia com os meus traders, se você participar aí com a gente, é só entrar aí www.shaketradesoficial.com.br, shaketraderpro.com.br e participe com a gente aí todos os dias do pregão ali e pegando os detalhes, aulas aí todos os dias, bem legal. Então, inscreva-se aí no canal pra assistir os vídeos que eu deixo na playlist gratuito pra você aprender, então é bem interessante aí, se você assistir esses vídeos, ajuda você a cada vez melhorar aí no seu aspecto aí de trade, né? Você ser um cara lucrativo no mercado, o objetivo nosso aqui é simplesmente é fazer você ganhar grana ali de forma consistente. Não temos concorrentes, né pessoal? Lembrando que a gente explica e mostra essas coisas porque a gente não tem concorrente na bolsa. E se você operar bem, operar do mesmo jeito que a gente opera, você vai ser o quê? Uma ponta mais, mais um carinha mais firme ali do nosso lado, né? Essa é a ideia. Segue o vídeo e vamos pra cima, pessoal. Pessoal, pra entender melhor o stop loss, eu vou aqui pro gráfico e mostrar pra vocês aqui como que eu fiz pra entender e melhorar meus trades. Nas minhas ocos, nas minhas estratégias, eu sempre dou preferência aí pra stops técnicos, não pra stops financeiros, tá? Stops financeiros a gente usa só pra quando você tá muito alavancado, às vezes você quer cortar uma operação ali, mas você sabe do risco de tomar o stop e não ficar tão assertivo, tá? Então, vou abordar esses stops, são os únicos stops que a gente vê que existe, que são dentro de uma relação lógica aí com o mercado, né? Então tá, a gente tem um stop financeiro, por exemplo, pegar um dia como se fosse um dia, uma sexta-feira que o dia anterior, a gente tem uma entrada aqui, ó, aqui a gente tem uma entrada, tá? De rompimento, tá? Só um exemplo, né? Nessa região aqui, uma entrada de rompimento, e aí a gente tem um stop aonde? Stop financeiro aqui, e aqui a gente tem um stop técnico. Lembrando que aqui pode ser um stop financeiro, quando a gente entrar aqui, a gente pode ter um stop financeiro aqui, tá? E deixar como se fosse um stop técnico aqui, mas o stop técnico seria atrás do fundo, tá? Então, esses seriam os stops corretos, tá? Toda vez que a gente quer entrar na operação, a gente tenta o quê? Visualizar o stop financeiro, às vezes atrás de um candlezinho, ou, né, do fechamento e uma abertura de um candle, e o técnico atrás do movimento, tá? Você deixa atrás do movimento, o maior que você tem. Nesse caso, seria esse aqui, né? Então, esses são os dois stops que a gente tem no mercado. Por exemplo, é... você pensa numa... vai que você tá pensando numa compra, alguma coisa aqui, você vai entrar aqui. Seu stop... seu stop técnico estaria aqui, né? Então, você vai fazer a conta. Será que vale a pena você entrar numa compra, nessa região? Com tanto... qual que é o seu alvo, tá? Pra você pegar um alvo desse tamanho, você vai perder tudo isso. Então, às vezes, quando você começa a entender o stop técnico, você vê que você tá, às vezes, contrário a uma operação. Se você entende de alvos, entende tudo isso aí, você vai ver que você tá contrário. Como eu melhorei os meus trades positivos? O que vocês fazem de errado, quando entram no mercado, é o seguinte, vocês querem a perfeição. Aí, o mercado vem, você entra numa operação, o mercado deu uma oscilada que você já tá estopando. Esse stop é um stop sem critérios. Quando você entra numa operação, o mercado andou um pouquinho contra que você estopou, você tá fazendo um... é um stop impulsivo. É um stop de medo, tá? Então, você vê esse stop andando contra, esse valor andando contra, no susto, você não quer perder nada, você percebe que você acha que na sua cabeça você já errou a operação, e aí você stop. Esse stop não tem fundamento teórico, assim, no caso, pra tomar. Então, quando não tem muito embasamento teórico, não tem porquê ser um negócio bom, né, pra você. Então, o que mudou pra mim ser assertivo nos meus trades é entender que eu posso tomar stops técnicos e dentro das possibilidades que eu dou minhas entradas, eu conseguir segurar em trades melhores, trades maiores. Inclusive, em regiões que o preço, já que eu posso entrar aqui, em regiões que eu tenho, às vezes, um stop técnico ou um stop financeiro, eu posso trabalhar scalp sabendo que eu tô garantido do meu stop. Minha alça de proteção tá ali atrás. Então, assim, se eu for fazer um scalp, que eu entrei meio, entrei, depois eu empolguei, quis entrar mais, eu sei que ali tá minha alça de proteção, não posso deixar passar. Ou dali, ou, hipótese alguma, deixar passar do meu stop técnico. Porque ali, geralmente, no stop técnico, é onde o preço pode, talvez, reverter e, às vezes, fazer um rompimento forte contrário. Se você não estiver entendendo a tendência. Então, o que melhorou muito foi isso aí. A gente trabalhar em cima do stop técnico, tá? Para quê? Para você melhorar a sua técnica operacional, sabendo que você vai ter um limite ali a respeitar. Se, por acaso, acontecer alguma coisa errada, você usa aquilo lá de ejetor, botão ejetor, acabou o trade. Agora, o que a gente percebe, que as pessoas cometem muitos erros, é justamente isso. Se alavancam no susto, no final de movimentos, tem entradas não tão de qualidade, não tão técnicas, e na hora de estopar, estopa no susto. Então, o que deve ser mudado, é justamente, em vez de você fazer qualquer trade, geralmente, assim, para facilitar, você pode observar aqui no gráfico de linhas, quando a gente dá esses exemplos, e mostra para vocês os gráficos de linhas, onde tem os stops, os fundos e tal, é justamente para vocês verem assim. Então, se você dá uma entrada aqui, num rompimento, rompeu o topo, está vendo o sinal aqui? Num rompimento, por exemplo. Se ele rompe o topo, você tem uma entrada, uma entrada de rompimento. Então, se você der uma entrada aqui, o seu stop está onde? Você pode fazer um stop financeiro, antes aqui, se tem algum candle, um stop financeiro, você faz um stop técnico, atrás do movimento, atrás do movimento, ou atrás do movimento inteiro. Você pode usar aqui o stop técnico, e o stop financeiro, atrás do candle. Então, aí você tem a chance de o quê? De deixar o preço te premiar, com um trade melhor. Aqui, mesma coisa. Vamos pegar aqui o contrário aqui, o preço descendo aqui, dar um exemplo. Você viu uma situação, e aí você entrou, ele fez uma, ele deu uma pernadinha aqui, ele deu uma pernada aqui, testou, rompeu aqui, você entrou. Você entrou aqui, você tem um stop financeiro, atrás do candle, você vai verificar o último candle que você tem, você faz um stop financeiro ali, e aí você tem um stop técnico aqui, você tem um stop técnico aqui, e outro stop técnico, atrás do movimento completo, que você não pode deixar de hipótese alguma, o preço passar. Rompeu, você segue com o preço, se a operação dá certo, beleza, deu errado, você tem a sua alça de proteção. Voltando a explicar, aí você quer que o preço bate aqui, dá certo de imediato. você sabe que você tem o stop lá, você deu certo, beleza, você deu errado, acabou a operação. Você não precisa estar 100% assertivo no começo, você tem que entender primeiro um pouco do mercado, ler um pouco melhor o mercado, para daí sim, entender esses detalhes, e parar de fazer o stop o quê? O stop de impulso, o stop de medo, você está com medo, entrou certinho, você entrou certo na operação, você não está errado, você entrou certo na operação. O problema é que nessa oscilação, você entrou aqui, o preço deu uma osciladinha para trás, aí você stop a operação, aí o preço vai embora, aí você fala, putz, podia ter segurado. Mas é justamente por você aceitar esse stop atrás, que você vai deixar o preço te dar dinheiro. E não adianta falar que, às vezes o cara fala assim, você vê muito o cara que ele quer te forçar, vender uma mentoria, um curso, alguma coisa do tipo, ele tenta confundir você. Não, porque o gráfico parado é isso. Não tem problema, cara, você pode tomar um stop, dois, quando você ganha, você tem que ganhar cheio também. Então, você entendendo esse lance de stop, quando eu entendi, eu entendi que o preço poderia trabalhar ali. Lógico, que quando você adota outro tipo de estratégia, você ao invés de stopar, você pode ganhar muito mais. Então, você tem várias estratégias que te fazem nem tomar stop. Então, mas o melhor de tudo é sempre definir seu stop, tomar seu stop, e que não seja um stop de susto. Você vê o negativo, você estopou. Aí, depois de um tempo, você vê o mercado chegando nos seus alvos. E se você tivesse segurado um pouco mais, aceitado aquele stop desde o início, se você aceita bonitinho, um stop técnico do início, você aceita o preço durante o dia, te dá um alvo de day trade, um alvo direcional legal. ninguém está livre de stop, mas você ficar tomando stop de qualquer jeito, você nunca vai chegar no nível que você quer. Então, para vocês entenderem, essa é a forma simples, em vez de eu explicar desenhando o gráfico de linhas, eu praticamente vou botar o gráfico de linha para você entender. O lance do stop técnico atrás do fundo anterior, stop financeiro atrás do que é do anterior, stop técnico atrás do movimento maior também, e aí você pega o rompimento, que é uma das estratégias mais simples para iniciante pegar, só que sabendo que você tem essa situação de ter que estopar quando der errado. Lógico, você tem outros fatores para dar entrada e tudo mais, mas basicamente, para vocês ficarem mais assertivos, igual no meu caso, que eu comecei a ficar muito assertivo, foi depois que eu mudei a minha visão do stop, comecei a ter um stop mais profissional, observar o mercado de uma forma mais técnica, aí eu comecei, além de mais assertivo, comecei a pegar mais alvos maiores, comecei a pegar trades mais confiantes, esperei melhores situações, não operando muito, então mais ou menos foi isso aí que a gente fez, e aí para ver como foi o dia aqui, vou mostrar para vocês, meu relatório de performance, para quem não conhece, eu estou agora aqui, eu estou com umas ações aí no meio, mas aqui tem um monte de essas pequenininhas, tudo ações, então aqui, para vocês verem o dia de hoje, eu fiz 4, 5 operações, 11 mil reais positivo, 11 mil reais positivo, na minha conta, conta aqui, real, não preciso falar nada, porque a gente está fazendo 2 anos, que a gente mostra todos os dias, para vocês, essa nossa conta, e só para vocês confiarem em vocês, a gente não precisa disso aí não, estuda quem quer, aprende quem quer, não faço muita questão disso aí, eu faço questão só de você entender, e começar a fazer a coisa direito, você vai fazer a coisa direito aí, você vai começar a ver resultado, você vai parar de cortar esses maus hábitos, de ficar fazendo trade de qualquer jeito, estopando de qualquer jeito, e aí você vai mudar, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e com certeza, daí você vai empolar do lucrativo do negócio, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado, e se gostou deixa o like, compartilha aí com as pessoas, é simples, mas é para entender que é desse jeito, que a gente tem que entender o stop, existe dois tipos de stop, o resto é coisa da nossa cabeça, querendo fazer trade, trade de susto, ou stop de susto, ou coisas aleatórias, as técnicas mesmo, os conceitos que a gente sabe que dão certo, é assim que deixa a gente assertivo, é assim que me deixou assertivo, é assim que me deixou muito lucrativo, espero que ajude vocês aí, tá bom? Tamo junto, espero vocês aí no shake day, e a gente vai passando mais noções para vocês, um abraço para todo mundo, e até a próxima aí, segue aí, inscreva-se no canal, para assistir os vídeos que estão na playlist, e tudo mais, tá bom? Um abraço pessoal, valeu! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma